Um motorista foi filmado pela Polícia Rodoviária Federal fazendo zig-zag na rodovia. Repare que ele quase invade a pista contrária. O teste do bafômetro registrou 1,42 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. O flagrante foi na BR-153, em Uruaçu, na região norte de Goiás. Na mesma rodovia, no trecho de Anápolis, uma blitz montada na saída de uma exposição agropecuária flagrou um motorista ainda mais embriagado, 1,62. Só nos primeiros 10 dias de maio, a Polícia Rodoviária Federal flagrou em Goiás 126 motoristas bêbados em estradas federais. 11 pessoas foram presas. O número mais que triplicou se comparado com os primeiros 10 dias de maio do ano passado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o aumento nos flagrantes de embriaguez ao volante está relacionado ao calendário de festas, shows e exposições agropecuárias no estado. Infelizmente, o que a gente verifica é que nessas operações, a gente flagra muitas pessoas que estão dirigindo com efeito de álcool. Em todo o Brasil, foram mais de 13.800 motoristas flagrados pela Polícia Rodoviária Federal dirigindo embriagados. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, quem se recusa a soprar o bafômetro recebe uma multa de quase 3 mil reais e pode ficar sem dirigir por um ano. A falta dessa percepção de que aquilo vai acontecer com ela, aliada a uma falta de consciência, faz com que as pessoas continuem tentando, continuem se arriscando e aumentando o risco de sinistros e de acidentes.